O sol nasce no horizonte, entre as florestas e os montes, despertando o jangadeiro. Homem que não teme a morte, o jangadeiro do norte trabalha nos inteiros. Sorta a jangada no mar, vai remando devagar, vai ficando a brancareia. Fica as mates palmiteiro, diz adeus ao jangadeiro, suas folhas balanceiam. Por ter sua devoção, não tira o pé do chão, ele faz sua oração, para se arredirar. Ai, ai, vai enfrentar as ondas do mar. Eu sou um pobre pescador, ajudei o meu senhor. Manda um anjo protetor, para o meu barco guardar. Ai, ai, para as ondas não me tragar. E o sol já se despedindo, sobre as águas vai sumindo. E as estrelas vão surgindo, fica as estrelas e o luar. Ai, 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 sol, ele, Deus e o mar. Ele volta carregado, com seu corpo já cansado. Seu amor desesperado, no seu ranchinho a esperar. Ai, 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 ela se põe a rezar. Lá vem o meu pescador, lutou com força e vigor. Agradeço, meu senhor, por esta benção me dar. Ai, 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 já voltou para o meu lar.